E agora vou chamar o cantor Natan, bora cantar de ouvido Ei, maravilha, vai ser sucesso em toda a Rondória E depois lá para o Espírito Santo, Rondória Olha só E para ser agradecido, santo nome do Senhor Ele é poderoso, majestoso, supremo Criador Tudo que existe no universo, Ele é o dominador Ele me deu vida e por isso sou o seu adorador Vem comigo Natan Oh, glória e luz Ei, maravilha Certo, 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 certo é o nome do Senhor De novo Oh, glória e luz Só Ele merece Só Ele merece Toda glória e toda honra em que eu vou Deus que comparava o seu limite Sua glória é sem fim Deus indigualava o exclusivo abenço do outro Para mim Deus que pega o mundo e coloca dentro da palma da mãe A Ele seja a honra, seja a glória e a glória e a glória Vai Natan Oh, glória e aleluia Sendo, 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 sendo é o nome do Senhor Oh, glória e aleluia Só Ele merece Só Ele merece Toda glória e toda honra em que eu vou Raspam a minha senhora Oh, glória e aleluia Mas resiste que o homem seja verdadeiro adorador Só vocês, cana o meu amor assim Oh, glória e aleluia Esse é o canto Natan 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 Glória e glória Oh, glória e aleluia Aleluia Só Ele merece Toda glória e toda honra em que eu vou Pra ter a glória Oh, glória e aleluia Aleluia Sendo, 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 sendo é o nome do Senhor Oh, glória e aleluia 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 Só Ele merece Toda glória e toda honra em que eu vou Yeah Só Ele merece Toda glória e toda honra em que eu vou Yeah Só Ele merece Toda glória e toda honra em que eu vou Oh, glória Aleluia Aleluia Aleluia